O Ministério Público de Santa Catarina pediu à Prefeitura da capital que apure o risco de desmoronamento de casas em duas ruas do bairro Estreito. Vamos entender melhor essa história, esse embrólio? O Alexandre Mendonça está sabendo da informação, vai trazer agora. Oi, Xande. Exatamente, Polito. São duas ruas, vou falar o nome das ruas aqui, uma é uma servidão, a servidão Andrino Luz e também a rua Doutor Heitor Blum. São essas duas ruas em que o Ministério Público do Estado fez uma ação e acabou descobrindo que existem barracos e casas que foram construídos em locais impróprios, que não eram permitidos na verdade, que era justamente no topo do morro ali no bairro Estreito. E claro, teve alguns moradores que perceberam esse risco de desmoronamento e acabaram então avisando o Ministério Público. E o Ministério Público acabou conseguindo uma liminar que está dando 90 dias para que a Prefeitura possa fazer um estudo ali no local e também realizar obras para conter esse risco de desmoronamento. Nós até procuramos aqui a Prefeitura de Florianópolis e através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a Secretaria diz que já está ciente do caso, que já está estudando também alguma maneira de poder evitar esses riscos já nos próximos dias. Só que a Promotoria de Justiça diz, Polito, que a Defesa Civil de Florianópolis já está sabendo desse risco de desmoronamento desde janeiro de 2021 e até agora ainda não foi feita nenhuma obra para poder conter. Mas a Prefeitura diz que nos próximos dias já vai resolver essa situação. Vamos aguardar, né, Polito? Obrigado, senhor.